Mencionando China, eu preciso trazer aqui uma coisa. Eu até acho que ministros, ou filho do presidente, ou presidente, deveriam tomar cuidado com a retórica. É uma das perguntas que eu quero fazer, inclusive, para o deputado Nelson Barbuda, porque ele é ruralista, isso é um tema sensível. A China é o nosso maior parceiro comercial, como é de muitos países no mundo. Agora, eu, como formador de opinião, como jornalista, como liberal, eu tenho uma obrigação de apontar o que a China representa. Uma ditadura opressora que persegue jornalistas, médicos, e que criou a pandemia. Deliberadamente, não sei e não estou acusando, mas foi lá que criou. E criou, no mínimo, pela reação que ela teve à pandemia. E aí eu fico decepcionado, quando eu vejo pessoas que eu admiro, como o João Pereira Coutinho falando, o Ocidente mostrou que não sabe lidar com a pandemia, que não está hábito. Quem é que mostrou que sabe? A China? Nós vamos aderir a esse método de controle de cima para baixo, por conta dos medos globais? Isso é tudo que eles querem. Aí começou o Fórum de Davos e está lá o Xi Jinping falando. O que ele fala? Exatamente isso. A senha para o Great Reset, inclusive misturando com a pandemia, o que? O aquecimento global. Está lá, ele está dando o caminho das pedras. Ele está dando, junto com todos os líderes ocidentais que flertam com esse globalismo, porque querem expandir o poder central, o governo mundial. Então, isso tudo é muito preocupante. Olha aqui. Em seu pronunciamento no Fórum Mundial, ele falou unir forças para lidar com os desafios globais, as emergências de saúde pública, mudanças climáticas, sustentabilidade. Está dada a senha. Essa turma está misturando pandemia com aquecimento global. Isso não é fortuito, isso não é acaso. Isso é algo pensado. Ele ainda falou que é contra o preconceito ideológico. Cuidado com a guerra fria nova. Nós vivemos uma guerra fria porque a China é o agente que intimida, que tenta comprar todo mundo ou intimidar. Então, nós vivemos uma guerra fria 2.0, onde a maior ameaça geopolítica vem da China. Agora, nós queremos continuar vendendo soja, minério de ferro, carne para a China. É óbvio. E eles precisam comprar. Temos que tomar algum cuidado, temos que ter algum pragmatismo. Agora, jornalista que passa pano para a China, que enaltece o modelo chinês, o regime chinês, para atacar o Bolsonaro ou sei lá o quê, me desculpa, mas eles estão com o apreço pela liberdade muito mal calibrado. Muito mal calibrado.